Ok, ok, é a festa mais famosa do mundo. Continua aqui, Bastidores do Carnaval 2019. E a nossa equipe está por todos os cantos mostrando o que você não vê não na avenida, hein? Flagras, fofoca, tudo sobre o Carnaval, bastidores e as celebridades também. O lado mais divertido da folia está aqui. É hoje, 11h30 da noite, Bastidores do Carnaval 2019.